Edoardo Ferreira é um conhecido jogador da comunidade, já conta com um vasto currículo de prémios. É verdade, Edoardo. Como é que foi jogar este torneio? 284 jogadores em Chaves, foi duro? Foi duro, são sempre duros, mas quando se ganham as corridas todas, praticamente todas, é um bocado mais fácil. E foi o que aconteceu. O torneio estava a correr de feição, tiveste mais de um milhão de fichas e passaste para frente dos outros jogadores, eliminaste o jogador que estava mesmo atrás de ti, o Renato, se não estou em erro. E o que é que se passou agora na final table? Na final table, no heads-up. Eu não sei jogar muito bem heads-up e agora deu para ver. Pois, é para um jogo que também tem muito mais variância, não é? Uma pessoa nesta altura com as lentes tão altas. Tentei um bluff disparatado na última jogada e o Luís tinha dois pares e claro que não ia foldar. Pensei que se ele estivesse um bocadinho mais fraco, talvez foldasse e era um ponto já grande. Mas pronto, parabéns ao vencedor, que é um justo vencedor. No geral, satisfeito com a tua prestação? Claro, mas gostava de ter ganho. Ainda temos mais dois, talvez, até ao final de 2010. Vais jogar nos dois? Vais jogar, claro. Vais andar na luta? Ah, e para o caso do Algarve, não sei se vou, mas o Main Evento vou jogar. Muito bem, nós vamos estar lá para acompanhar, agora não sei se queres deixar um agradecimento lá para casa. Havia muita gente no chat a perguntar por ti. Obrigado a toda a gente e obrigado a vocês. Muito bem, é tempo de contar-lhes as notinhas. Eu prometo-lhes muitos parabéns pelo resultado. Chega assim ao fim a Salve-Earth Season. Vamos para Vila Moura em Novembro. Fiquem por aí e acompanhem o Live Report do POC.PT.com. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti